Bojinovo, 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 Bojinovo... Deixa o Matias marcar! Oh Bojinovo! Forres de um palhaço, Bojinovo! Um palhaço público! Ainda por cima! Mas, oh Bojinovo! Que a tolerância actua para o Matias! Deixa-lhe ao rapaz marcar a penalti de meio-duz e dedos, pai! Para as penaltas igreja não marcares! Bojinovo! Oh Bojinovo! És lúdito, tens cara de touro e pescoço também! A camisola quase não te ceres, tiveste pedido num racina E foi a senhora da costura que estás em um brazinho! Oh Bojinovo! Não dá-lhe uma pacaxe, filho! Que o livro expostou um processo disciplinar em cima! Mas tu aguentas, oh Bojinovo? Será que a meta? Tranquilo! E o cantor Não vai para Portugal e vai ser do coitado... O pai do Matias, pra com o avião, oh Rojinovo! É um matinho que nunca mais vão ser amigos na vida E o matinhos contra todas que apagam-os para espancarem-lhe a dele Quando ele estiver em casa sozinho com o filho e com o cão Oh Bojinov Oh Bojinov Põe-os aos pés no estádio, Bojinov Não é de arder com o estádio, Bojinov Cuidado! Não, 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 não É o Bojinov